E aí galera, como é que faz uma caixa de passagem aí para esgoto, tá vendo? Aqui já é para ir para a rua. Quem fez isso aqui foi o nosso companheiro, aquele que tem no canal aí chapando massa na parede, o Flávio, tá vendo? Ele que fez, é perfeito, tá vendo? Frangeu as laterais para quando o esgoto vir, bater aqui e rampar, não ficar. Se você deixar nivelado aqui, o que acontece? Ele vai parar aí, entendeu? Então você tem que dar uma rampadinha assim, para quando bater, ela cair e escoar. Sem contar que aqui no fundo tem um concreto, aí embaixo é concreto. Beleza? Traz forte aí um concreto por baixo. Esse acabamento por cima, a calha aberta aí, o que a gente vai se regularizar aqui ainda. O que cair, cai direto na calha. O que cair fora, bate e escorre aí, não fica parado aí, causando aí o mal cheiro. E alojando aí dentro da caixinha aí, beleza? Então essa é a forma de uma caixa de passagem aí, de esgoto, né? Aqui já está indo direto para a rua aí, beleza? Aquele abraço. Foi feito pelo nosso companheiro aí. Abraço. Tá aí galera, como ficou? Serviço final, caixinha pronta, tapada aí, ó. Passamos o outro tubo aí também. Esse tubo é só para captar a água da chuva aí, beleza? Então tá aí ó, acabamento final aí, serviço pronto, serviço concluído aí. Abraço.